Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de comprinhas no Sam's Club Vou falar de uma forma resumidamente o que é o Sam's Club O Sam's Club é um atacado da rede Walmart, ou seja, ele é americano Você consegue comprar as coisas lá se você fizer a carteirinha Você paga uma vez por ano um valor que é uma média de uns R$80, R$85, não tenho certeza agora Mas assim, dura o ano todo a carteirinha, você pode colocar o seu pai, a sua mãe, a sua irmã Eu gosto muito de comprar lá porque lá tem coisas diferentes Tem coisas que você não acha em outros mercados, pelo fato de ser uma rede americana E os produtos próprios, de marca própria, que é o Membesmark, são produtos muito bons E o problema de espaço na minha casa, pra mim não é em pensilho nenhum eu comprar essas coisas em grande quantidade Porque eu vou ter onde guardar e eu vou pagar mais barato Eu fui no Sam's Club de Santo André, nunca tinha ido no Sam's Club de Santo André O que eu mais costumo ir é no de Guarulhos e eu vou também de vez em quando no de São José dos Campos Dessa vez, a gente foi pro Sam's Club com um casal de amigos É, minha gente, eu acho que qualquer motivo é motivo pra gente estar se divertindo Às vezes tem gente que fala, ah, eu não tenho tempo de sair com os meus amigos Porque chega final de semana eu tenho que fazer compra pra casa e fazer comprar um saco e não sei o que Chama um amigo, vai fazer compra com eles, por que não? Eu quero que vocês comentem aí embaixo se eu paguei caro ou barato, tá? Eu comprei este pacotão aqui de papel higiênico personal, ele vem 40 rolos de 30 metros e foi R$36,98 O da Neve tava R$39, é uma diferença de R$3,00, R$3,00 é muito pouco, mas eu optei por economizar R$3,00 Porque na minha opinião, personal e Neve é praticamente a mesma coisa Então, tá bom Ganhei aí R$3,00 de brinde Eu comprei essa embalagem aqui que vem 3 rolos de papel toalha Ele é o Jumbo, ele vem em bastante metragem, né? Aqui tem 360 toalhas São 3 rolos com 110 toalhas cada um R$8,98 R$3,00 cada rolão desse Eu gostei, eu acho bem legal essa aqui quando vai fazer fritura Eu comprei duas embalagens da Ciquatum, que vem 3 latinhas em cada R$15,87 Eu comprei aos pedaços e ao natural Agora que eu vi, eu comprei ao natural, eu queria ter comprado em óleo Mas tudo bem, não tem problema Eu prefiro pedaço do que ralado Eu acho que quando vem aquele ralado, eu fico achando que eles colocam resto no ralado É uma coisa na minha cabeça Gente, tem uma coisa lá no Seus Clube que eu gosto muito de comprar, já mostrei em outro vídeo É esse tira manchas aqui, que ele é tipo vênish Só que ele é de marca própria, que é o Members Mark E nesse tantão aqui, que tem 2,5 kg Eu paguei R$39,99 Eu gosto muito, ele é bem mais barato que o vênish E é praticamente a mesma qualidade O vênish de meio quilo, acho que custa isso, né? Uns R$39,00 aqui tem 2,5 kg Adoro, sempre compro isso no Seus Clube Tem coisa que é muito barato lá no Seus Clube, como por exemplo, água sanitária Ariel, amaciante Dessa vez eu não comprei, porque eu ainda tinha aqui em casa da outra vez que eu fui Porque da outra vez que eu fui, eu comprei tipo 2 de cada Então sobrou, então eu não comprei por causa disso Eu comprei esse feijão lá Ele é dessa marca Rosalito, eu não conheço, mas eu achei que tava bonito E eu paguei R$2,98 Comenta aí embaixo pra mim se eu tô pagando barato nas coisas ou não, tá? Comprei esse sabão de coco em pedra da UF Eu paguei R$10,27 Nesse tanto aqui, tem 1 kg, 5 unidades de 200 gramas O sabão de coco em pedra, ele é muito bom pra você lavar uma louça quando tá muito desengordurada Porque você passa ele bastante assim na esponja E ele desengordura muito melhor do que o detergente líquido, tá? Então fica a dica aí, sabão de coco pra limpar chão Pra limpar muita coisa, é bem bom Eu comprei esse pacotão de guardanapo Scott Ele foi R$17,98 E vem 12 pacotes Esse guardanapo aqui, ele é mais vagabundinho e tal Então eu gosto de comprar ele pra usar no dia a dia Quando tá só eu e o marido Porque no geral, o que eu gosto de comprar é esse daqui Grand Hotel Que eu uso ele pra quando vem visita em casa E esse daqui ele é mais caro Mas eu já tinha comprado bastante da outra vez Então não precisei comprar agora Porque eu ainda tava com estoque aqui Desse jeito que eu dou uma economizada, sabe? Eu tenho um guardanapo mais legal Pra usar em ocasiões especiais Ou quando recebe uma visita mesmo E um mais simples pra usar no dia a dia Desse jeito a gente dá uma economizada legal Gente, olha aqui Tem um litro de azeite Ele é andorinha E é aquela seleção Ele é um sabor delicado e frutado Ele é um pouco mais gostoso que aquele básico E eu paguei nesse daqui Trinta e seis e noventa e oito Gente, um litro Esse daqui no mercado perto de casa O de meio litro, acho que custa vinte e nove reais Então valeu bastante a pena Outro que eu gosto bastante é esse daqui Pietro Coricelli Ele é italiano E ele não é filtrado Então você vê aqui Ele é meio turvo, sabe? Eu gosto bastante Esse aqui foi trinta e dois e pouco Milho de pipoca, gente! Eu sou vissada de pipoca, como vocês sabem E esse tantão de milho aqui Que tem dois quilos e cem Custou dezenove e noventa Ele custou como se fosse o dobro Da IOC, da Ricari Porque esses daí eles custam Uma média de dois e pouco, meio quilo, né? Esse aqui saiu uma média de cinco reais, meio quilo Eu queria experimentar, sabe? Então tudo bem Valeu a pena pra mim Esse pacotão aqui de íntimo gel Oito e setenta e quatro Eu gosto da cobertura suave pra periquita não ficar assada Eu comprei dois vidrões assim de aspargos Tem seiscentos e sessenta gramas Ele é da marca Dissaleno E custou vinte e cinco e noventa e oito cada um Eu comprei esse personal black, gente Ele foi oito e pouco, quase nove reais Apesar de toda a polêmica envolvendo ele, né? Que eles usaram o hashtag errada Qual é o problema de ter um papel higiênico preto? Eu acho sensacional Vai ficar muito legal no meu lavabo O meu lavabo é bem escuro Comprei porque eu achei bonito, achei diferente Adoro coisas diferentes Comprei mentes, sou viciada Isso aqui é muito gostoso Foi dez reais A embalagem é assim Doze unidades, ó Aí eu comprei três Vou até pegar um agora Porque é gostoso Viu? O chiclete é gostoso Eu comprei esse energético aqui O Fusion Ele foi dois noventa e nove Cada um Tava na promoção Acho que porque tá perto de vencer O que é legal no Santos Clube É que tem muito produto Na promoção Porque vai vencer Mas não tem problema Que eu vou consumir ele rápido Pra misturar com vodka Isso aqui, gente É uma delícia Meu marido só usa esse desodorante aqui O Nivea Rolon Ele custou dezoito reais Os três Gente, olha que legal Essas cervejas Eu fiquei muito curiosa pra provar E aí por isso que eu comprei, gente Eu fiquei assim Passada Tem sabor de banana Esse aqui É de chocolate E esse daqui É de pudim, gente Ah, e eu fiquei assim Curiosíssima pra experimentar A média de valor delas Foi catorze reais Eu achei um preço legal Eu comprei esse pedação aqui De bacon, gente Porque bacon é vida Bacon é saúde Você põe no ovo Você põe em tudo E esse pedação aqui Custou dez e noventa e três Calor tá aí Verão tá aí Vem muito certo em casa Vem barato Eu comprei esse bacon aqui Que custou dezesseis e noventa e oito Os dois Comprei esse palmito aqui Eu amo palmito E foi dezesseis e pouco Quase dezessete reais Esse aqui eu sei que não foi barato Mas eu comprei pela praticidade, né? Tem outros lugares que tá mais em conta Mas eu já tava lá Então eu aproveitei e comprei Gente, tem mais uma cerveja aqui Que eu esqueci de mostrar Olha essa que linda Olha essa garrafa Esse aqui é de mel Comprei esse tantão de azeitona aqui Tá sem caroço Eu amo a azeitona E é da Minbesmark Que também é marca própria Esse daqui foi dezessete reais Olha o tamanho do vidro Olha o tamanho da azeitona Comprei esse sabonete líquido da Johnson's Ele é muito bom pra lavar o rosto Pra tirar maquiagem Ele também é bom pra lavar periquita Porque ele não dá alergia E esse aqui custou dezoito reais Gente, olha que legal Isso daqui Tava na promoção É uma embalagem Que vem com duas latas Lindas Lindas Olha isso Que coisa mais linda E o que vem aqui dentro É biscoito amanteigado Tava Isso aqui tava por vinte e oito reais A caixa sim, ó Que vem com dois Eu achei lindo Então eu comprei Comprei duas caixas Que daí veio com quatro latas E eu comprei Uma eu vou ficar comigo Vou escolher aqui A que eu acho mais bonitinha E as outras três Eu vou dar de presente Uma eu vou dar pra minha mãe agora já Toda vez que eu vou no Sanso Cubo Eu compro alguma coisa pra minha mãe Porque toda vez que eles vão Eles compram coisa pra mim também E tem biscoito amanteigado Que é uma delícia E aí eu não sei Acho que eu vou dar um pra minha manicure Enfim Eu gosto de deixar essas coisas compradas aqui em casa Porque sempre surge alguma oportunidade Pra gente dar uma lembrancinha A final de contas natal tá chegando aí também Quatro pastas de dentes da Colgate E as quatro foram quinze reais Eu comprei esse panetone aqui Pra dar pra vó do TT Olha que lata linda Eu achei muito legal essa lata Ele é italiano E custou vinte e sete reais Gente, olha isso aqui Olha o tamanho desse negócio de limpol Tem cinco litros Custa dez reais Muito legal Eu adoro essa balinha Mentos aqui de morango É muito boa Os dois saiu por dez reais Tô falando o valor arredondado Tá normalmente nove, noventa e oito e tal Então já arredondo Eu nunca provei essa água Achei ela cara É uma água com gás Seis reais Mas eu fiquei com vontade de provar Então eu comprei Se tiver alguma coisa de especial Eu falo pra vocês Acho que não vai ter Mas enfim Eu tenho que comprar isso daqui Porque eu tenho máquina de lavar louça Então eu compro Esse da Finish Ele custa trinta reais Lá no Samus Club Veio um quilo Eu comprei essa caixa de biscoitos Maravilhosa Gente, isso aqui É muito, muito gostoso E foi Trinta reais Eu não vou comer agora Porque eu tô de dieta Mas eu comprei Pra eu já consumir No Natal Esse biscoito aqui é alemão Essa embalagem aqui Com três álcoons Dessa marca Cooper Alcool Custou vinte reais Gente, isso aqui é um sabão líquido Pra lavar roupa De uma marca própria também Que é da Members Mark Gente, isso aqui custa vinte e cinco reais E vem cinco litros Eu adoro esse sabão Pra lavar pano de chão Pra lavar pano de prato Lavar toalha de mesa Ele tem um preço muito bom E ele tem uma qualidade boa também Comprei esse tantão aqui De água com gás Que são garrafinhas pequenininhas Porque eu gosto de água com gás Pra tomar com limão Mas só eu tomo Meu marido não toma Então se eu comprar A garrafa grande Acaba perdendo gás Então eu comprei assim Pra eu consumir mesmo Aos poucos E eu acho que o preço Tava bom Gente, se alguém puder Me confirmar aí Foi treze e dezoito Esse pacotão aqui Enfim, é isso Essas foram as minhas Comprinhas do Suns Club No total Deu setecentos e trinta reais Tem coisa aqui Que vai durar Mais de um mês Isso aqui, gente Vai durar uns três meses Isso aqui Dura uns dois meses O Vênish genérico Dura uns três meses também Então assim, de boa Teve coisa que eu comprei a mais Que isso aqui Que foi pra dar de presentinho Então eu acho que Eu acho que tá legal E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beijo Tchau Tchau